AhBaila Pô, sacanagem AhBaila Se vai fazer o prazer Mas meu bem Eu sou mais velho que você Dá um beijo aqui, bem vinda Vocês viram a cena, né? Você consegue mudar a voz daquele jeito? A gente tem Eu amo só comida Está chegando, vamos mostrar a cena de novo Ela tá chegando, mas ela vai participar da cena também É isso? Ela vai aprovar, entendi Bom, você quer que eu faça? Quem vai fazer o papel da Gabriela? Você vai fazer o papel da Gabriela Você vai pular em cima dela Você é a véia voadora Se você pular em cima de mim Se você pular em cima de mim Nós nos veremos no ratinho daqui a nove meses com DNA Nem quente que eu tô fervendo Ninguém quer ver Ela é bem vinda Bora, tá chegando? Deixa eu ver Ela vai passar de novo por essa cena que a velhinha voou nela Ela vai ser a jurada, ok? Ela disse se vocês têm jeito pra atriz ou não Você é atriz profissional ou não, né? Eu não Você também não é atriz profissional Não Vieram aqui Deixa eu ver, ela tá chegando Nossa senhora! Não! Não é possível! Não! Não! Gabriela Spani! Sensacional! Que coisa linda Uau! Eu tenho uma hacienda Boníssima! Sim! Bom, nós vamos agora Tá linda! Uau! Obrigada! Quem escolhe as suas roupas? Este é um disco que eu vou sacar Celso de música regional mexicana Uh-huh! De banda Sim! Espero que lhes goste Está linda! Então se visten assim Que bom! Está muito bonita! Adorei! Adorei! Obrigada! Super elegante! Bom! Gabi, vamos fazer uma cena De... De usurpadora Que temos aqui duas pessoas Que vão a... Acer de novo Esta cena que vamos mostrar até agora Mira! Escute a voz Eu vou de novo Deixe ela em paz Eu vou de novo Agora eu quero só comida Quero só comida Como é que é? Está se fazendo de boba Ou está com medo? Sim, claro Tem medo de mim, é isso? Sabia que você está na minha mira Eu não entendo, senhora Agora você vai entender? Vai voar! Ai, ai, ai! Que loucura! Vô! Vô! Não tem medo de mim Não! Ai, voou! Isso! Não! Fecha a porta Não tem medo de mim Fecha a hora Tu has a carta em badeira O pé em badeira Bom, muito bem, muito bem Bom Podes... Podes ajudar-me a dirigir A ser a direcção desta cena? Sim? A diretora comigo Queda-te aqui Tu queda-te aqui Não sei Queda-te, tranquilo Quando ela joga o prato na ovo Outra, o auditório tem que levantar Igual levantou as meninas da prisão lá, tá? Vai ter uma câmera virada pra vocês, ok? Vou andando jogar pra cá É... Ela se vai assaltar a senhora Arriba dela, não Essa é você Essa é você Essa aqui é a Gabriela, né? Tudo bem, Gabriela? Tudo joia Tudo bem? Você é a velha maluca Tudo bem Você é a velha maluca do vídeo, ok? Você vai representar a velha maluca Não é que você é velha maluca Mas você vai ter que dar um... Tem que colocar um colchão de proteção Assim tem que... Não, necessita... TNK, TNK Vamos, vai Segura aqui Pronto Não dá pra segurar Bruna segura Bruna segura Dá pra segurar? Dá Mas eu quero ver a sua interpretação Você entendeu? Inventa o texto Não precisa ser o mesmo texto, ok? Tu eres la... Como fala jurada? Judge Como fala jurada? Jurada 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 Jurado Jurado Sim, jurado Para saber como vai Vamos quedar... Acá Acá? Aqui Acá está bem Acá está bem Boa Pronto Assim Doação Três Dois Dois Um Acção Que buena sopa Vou nessa O que você vai fazer? Frijoles Agora eu quero a sua comida Agora, mostra ela deu a comida pra outra lá Está faltando câmera Fala, véia Você está Me achando com cara de boba Ou você está com medo de mim? Hã? Dá uma olhada É claro Que medo Está com medo de mim, né? Desceu alguma coisa Sabia que você está na minha mira? Eu não entendo, senhora Não entende? Agora você vai entender Ai Ai, meu louco Socorro Socorro Amém, meu louco Você vai me mostrar agora Que não tem medo de mim Oh, meu Deus do céu Começou Jesus Muito bom Bravo Bravíssimo Belíssimo Olha Olha Vocês foram excelentes Excelentes Parabéns Parabéns Você é boa Você tem Vem pra cá Ah, isso Você tem talento Deu calor? Talor, né? Como foi fazer o papel? Muito talento Ai, é muita emoção Felicidade Ela foi bem, Gabi? Foi bem? Totalmente Foi bem Muito bem É, muito emocionante O pessoal vai tirar Tem outra agora? Está aqui perto dela, né? Não é verdade? Verdade Uma estrela internacional, né? E super carinhosa, né? E a gente é fã dela, né? Muito bem Obrigado Dá um beijo aqui Graças Desculpa as brincadeiras Tá bom, meu amor? Adoro Vamos aplaudir as duas participantes Que fizeram muito bem Muito bem Muito bem Obrigado, tá? Parabéns pela carinha de medo Vem cá comigo Parabéns Parabéns pela carinha de medo